Marquinho, o que houve com sua voz? Mano, é esse fone, galera. Eu acho que esse fone foi de comes e bebes mesmo. Mas foi um bravo guerreiro, mano, esse fone, né, velho? Durou o quê? Dois anos? Três anos? Joga de Rengar? Não, vou de Graves, pô. E aí, galera? Eu invado o Mastery, velho? Será que é o Hype, velho? Mano, acredito que eu tenho que fazer algo cedo esse game, velho, mas o... O Mastery tem que ter startado lá em cima, tá ligado? Medo de invadir o Mastery, mano, e como ele tá de Letal Temple, ele dá um Q em mim e ganha a troca. Imagina. Eu ia invadir, mas deixa quieto. Ó, o Mastery pode vir aqui, velho. Tem que tomar cuidado. Nossa, o gente tomou uma revisão legal, hein, velho? Saiu vivo ainda, velho? Vamos de divezinho top. Acho que ele nem é um ar doido, não, né? Acho que não era pra ter usado smoke na galinha. Ah, esquece o rank. Vou bem o Mastery. Ele sabe jogar com o boneco dele, né? Fudeu, agora o cara vai tomar dive. Eu tenho que proteger ele. Olha o meu HP. Nossa, também que a Ary não deu R em mim, né? Bom, a gente tá fudido, galera. O meu TF... Como é que eu posso falar, assim, em relação à Ary ali? Ah, ele tá jogando melhor, né, mano? Ah, ele tá cagando no rapaz. Aí, ele tem que fazer isso aí. Dá um amizinho de cria, velho. E aí, mano? Então talvez eu tô ficando na dúvida de item pro... Pro Grêmis no primeiro B, velho, velho. Jove tá fazendo trindade. Qual a sua opinião? Forte, mano. Só que... Pra você ficar mais parrudinho, né, tanque. Essa build não dá tanto dano no Nerd Game, mas ela é boa. Eu testei ela, né? Muito boa. Aí você faz Eclipse com o Telo e você fica... Tancudo. Ah, os caras não vai guivar, galera. Fudeu, ó. Metiu o louco, velho. Quase como a série fez história que ele não conseguiu dar o Q em mim. Se ele desse Insta, acho que daria merga. Ai, ai, ai. Sabia, velho. Aqui! Estou na ele aqui, cavalo! R do Zilean. Ah, da onde sai essa área, brother? Boas olhas, gatão! Falaram R do Zilean? Puta o cara, mano! Nossa, passou a ultradinha que estudei ao lado, velho. Nossa, velho. Como eles se fuderam, hein, velho. Vou mandar um emoji no alvo, velho. Não, velho, que que é isso? Eles se fuderam demais, velho. Nossa, se fuderam demais, se fuderam demais. Que que é isso aí? Mano, ainda bem que, tipo, eu senti de dropar uma pink ali. Imagina eu dou face check, velho. Se eu dou face check, nós estávamos fudidos, velho. Tá bom. Tiramos ele, o cara está ótimo, velho. Vai matar todo mundo, não vai. Flashei pra salvar o cara, mas não deu tempo. Outro neutralizado pro Master Yi, velho. O Master Yi tem só 3 kills, mas ele vai ficar giga esse jogo por causa dos neutralizados, velho. Vale testar a trindade pra ele, não? Já testei. Vale, pô. Falei que eu tive que jogar com medo aqui, velho. Mata o cara, brother! Ah, mano. Não mataram ele, velho. E o Darius... O Darius entrou mal. Eu fui ajudar ele. Acho que era pra ter deixado o Darius morrer. Eita, galera. Alguém tá vendo aqui? A Kaqui tá desandando? Eita, dog. Vamos mandar um eita, dog. Pro time entender. Eita, dog. Significa que deu uma desandada. Bom dia, Marquinha Gajota. Especialmente no dia dos namorados rola o roxo. Rola. Você vai fazer a boa? Podia fazer a boa, hein, dog? Não lembro, precisava doar, hein? Boa. Eu ia falar do Shutdown, né, mano? Eu tô nitidamente muito mais forte com o Master Yi em questão de farm e participação de jogo, né? Aí ele só tem 3 kills. Mas as 3 kills que ele pegou valiam 1k de gold, velho. Machuca neném fazendo isso aí, Darius. Machucou neném, velho. Caralho, fiquei no modo sério aqui, velho. Ou eles vibaram, ou a gente que vibaram nessa situação agora. Como é, amigo? Foi inocente agora ele, não, velho. A gente viu o cara subindo, velho. Ah, isso deveu ver o meu antes de morrer, velho. Ah, o cara não morreu, velho. Qual a chance? O HP que ele deve ter ficado ali esse Master Yi, hein, velho. Olha. Esse game tá estranho? Tá muito estranho, será, velho? Eu tô gostando dele, velho. Tá difícil pra caralho esse jogo, saca? Uh! Caralho, é Blitz? Eita! Vou beber! Fala, Kenzão. Fala. Beleza. Rapaz, e aí que ela coçada no saco? O que que tem ela, Dog? Você gostou? Ah, o HP que os caras ficou, mano. Ainda matou um. Supera, Barzuto. Boa. Agora é Baron, mano. Deixa eu só curar o HP aqui. Chegando, mano. Se eu chegar, eu faço uma baguncinha. Ou eu dou um face check infeliz e morro. Vamos ver. Cheguei, fui embora. Vamos nessa, galera. Vambora. Caracas tá forte demais. Olha o Vendaval como vem. Ela não morreu na volta. Ai, velho. Se eu consigo rilar. Caramba, eu matei o cara na smoke. Se a Jinx tomou IK ali, eu matava os dois. Mas ela não tomou IK. Chegando, amigão. Olha eu. Valeu, Valiente. Obrigado pelo sub, filho. Mano, que boneco é esse, cara? Mano, olha o trabalho que esse cara deu sozinho, mano. Vai, toma esse dano aí. Não, fica garoto. Fica garoto. Ainda morre na smoke. Fica garoto. Fica garoto. Fica garoto. Caramba, viado. Só startar, mano. O Master tá bot. Ele tá na Disney, velho. Faz rápido. Mas assim, se você estiver me ouvindo hoje... Já tá lindo, mano. Salve, Marquinhos. Salve. Mano, mas tem um cara no auto-ataque. Mano, vendaval é da hora pro Gravesio, velho. Muito da hora, velho. Cadê a cena? Eu quero testar meu auto-ataque nela. Pra basear, amiguinho. De saudade. Ai, 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 galera. Greivão da massa. Vamos pra próxima, né, mano? Uh! 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 Uh!